A colisão iminente, o cometa verde, chegando à Terra Um cometa verde está se aproximando rapidamente da nossa Terra Seu destino é uma colisão direta com o nosso planeta Este cometa é único e sua aparência e comportamento é grande Grande o suficiente para causar danos significativos à Terra O cometa verde é uma força a ser considerada Embora seu tamanho seja desconhecido, é muito maior do que qualquer outro cometa já visto É extremamente veloz, movendo-se mais rápido que qualquer outro corpo celeste já observado O cometa verde é tão grande que pode ser visto a olho nu O cometa verde é uma ameaça real à humanidade Se não fizermos nada para evitar a colisão, o destino da Terra estará selado O importante é que todos façamos nossa parte para evitar o desastre O futuro da humanidade depende disso O futuro da humanidade depende disso O futuro da humanidade depende disso O futuro da humanidade depende disso